Fala, garotos bastidores! Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês aí que estão chegando no nosso canal, eu já peço para clicar nesse botãozinho vermelho da tela se inscrevendo aqui nos bastidores. É fundamental que você seja inscrito aqui no nosso canal. Fica o convite, não esquece de ativar o sininho para não ficar de fora de nenhum vídeo aqui dos bastidores. Galera, o que mudou aí no Botafogo com a saída do Chamusca? Eu fiz aqui o levantamento de alguns fatos positivos que fazem a diferença nesse novo Botafogo. De lá para cá, foram três vitórias seguidas do Botafogo. O time não levou nenhum gol, nenhum dos três jogos. Ainda fez cinco gols lá na frente, melhorando os seus números dentro de campo. Fato inédito até então para esse elenco na temporada de 2021. Os fatos positivos aí dessa mudança toda de postura do Botafogo em campo são o seguinte. Primeiro que o Engerson Moreira, ele chegou já com uma postura fazendo o grupo ganhar confiança. Então ele também trabalha esse lado psicológico dos jogadores. A gente teve a grata surpresa aí do Lucas Mezenka, né? Ele que abriu uma disputa saudável com o Canu, né? Que vai ter que melhorar o seu desempenho e isso cria uma disputa saudável por parte da torcida. Muitos querem aí o Lucas Mezenka como titular, mas o Canu até então era o capitão, voltou bem contra o Vasco. E aí vai fazer com que esses jogadores criem uma disputa saudável ali pela posição. Além disso, o Botafogo fechou na lateral esquerda com o Jonathan. Aquele Jonathan que saiu do Botafogo vinha muito bem. O Jonathan estava lá fora, ficou muito tempo sem jogar e a gente vai ver como esse jogador entra no time. Apesar de eu achar que o Jonathan tem um potencial enorme para ser titular desse time do Botafogo. Vejo como um ponto positivo. Outro ponto positivo é a entrada do Diego Loureiro no gol, dando mais sustentabilidade à equipe, dando mais confiança lá atrás. E a gente já tem o Gatito, que reapareceu sem muletas e mostra que deve voltar em breve, o que também é muito bom para o Botafogo. O Botafogo também teve a chegada do Diego Gonçalves, que está fazendo uma ótima dupla com o Xay. Dois jogadores que cada jogo vem ganhando um entrosamento. Isso também eu vejo como um ponto positivo. E esse Botafogo, do Anderson Moreira, quando ele não tem a bola, o Botafogo faz marcação alta. Então começa lá na frente e quando tem a bola, quando recupera essa bola, o time passa a jogar, o time sabe jogar. Portanto, a marcação começa na frente, o Botafogo obriga o adversário na saída de bola a rifar a bola. E com isso a gente fica, a gente recupera essa bola. Portanto, Diego Gonçalves, Marco Antônio, o próprio Xay, Navarro, são jogadores que marcam muito ali na frente. Essa bola volta para a gente e aí o Botafogo está sabendo jogar com ela. Portanto, o Botafogo sabe jogar sem a bola e jogar com a bola. O Anderson Moreira, ele compactuou as linhas também, que estão mais próximas. E ele centraliza o Xay, que consegue tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, fazer ali no lado esquerdo Guilherme Santos, Diego Gonçalves e Xay. E do lado direito, ele também consegue ir com o lateral, com o próprio Marco Antônio, quando joga o Oyama, fazer também com que esse time possa jogar dos dois lados. O lado mais forte do Botafogo, assim como o jogo contra o Vasco, foi evidente, está funcionando mais. É o lado esquerdo ali, Guilherme Santos vem evoluindo. E eu acho que com o Jonathan isso vai melhorar mais ainda. Portanto, esses são alguns pontos positivos que eu estou vendo nesse time do Botafogo. E vejo o Botafogo numa crescente na competição. Vai pegar a ponte preta, tem tudo para ficar bem próximo do G4, esperando o que vai acontecer na rodada. Mas o Botafogo tem tudo para conseguir a quarta vitória consecutiva no campeonato. E aí, galera, vocês gostaram da chegada do Anderson Moreira, da saída do Chamusca? Concordo com o que foi falado aqui. Deixe aí o seu comentário, se inscreve no canal, senta o dedo no like. Um abraço a todos. Fogo neles!